Um programa cabeça pra cima, sempre trazendo para o debate aqueles temas bacanas que informam, orientam, que edificam a nossa vida, nos ajudando no nosso dia a dia Nosso objetivo é sempre esse, fazer com que a nossa vida se torne melhor a cada dia para que a gente possa desfrutar dela de uma maneira plena, abundante como o Senhor mesmo preparou para cada um de nós Eu gosto de repetir isso porque é importante que a gente saiba que toda expectativa de Jesus é que a nossa vida seja uma vida feliz, que nós vivamos bem, vivamos de forma plena e abundante e um caminho para que isso aconteça é sempre a gente estar cumprindo aquilo que ele tem definido que ele nos orienta, porque tudo que ele nos orienta é só para o nosso bem Você crê nisso? Então vamos lá, né? A Bíblia, a nossa regra de fé e ordem, nos dá todos os caminhos e é só a gente obedecer Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham a você que dá retorno pra gente sobre a nossa programação mas o agradecimento especial é pra você, querido Semeador de Boas Novas que tem tido a visão clara da nossa missão, da nossa responsabilidade aqui na Boas Novas com todos os programas que fazemos e você demonstra isso orando pela Boas Novas, contribuindo financeiramente pra que nós possamos nos manter no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana sempre transmitindo Jesus reforço e relembro a você que nós também oramos por você por você, por todos os telespectadores, mas especialmente por você pra que o Senhor mantenha acesa essa chama mantenha sobre você a sua mão de graça e misericórdia te abençoando em todos os dias da tua vida a todos vocês que nos acompanham eu reafirmo que essa é a nossa oração graça, misericórdia que nunca faltam porque o amor de Deus, ele é pra todos os dias, ele é para sempre o Senhor é bom, não é verdade? e a sua benignidade, a sua bondade, ela dura para sempre queridos, Cabeça pra Cima de Hoje é mais uma vez um daqueles programas de utilidade pública, sabe? é mais do que tempo de nós pararmos pra pensar que os maiores desafios encontrados pelos portadores de necessidades especiais pelas pessoas com necessidades especiais não são, na verdade, as suas próprias limitações mas sim, aquelas limitações que lhes são impostas pela sociedade que por descaso ou preconceito muitas vezes criam barreiras o tempo todo barreiras que são tanto atitudinais quanto barreiras arquitetônicas que acabam impedindo essas pessoas de terem ou de concluírem a sua inserção social impedindo essas pessoas e tirando o seu direito de ir e vir livremente impedindo essas pessoas a um acesso à educação e capacitação que possa efetivamente fazer com que elas se sintam plenas e realizadas hoje, no Cabeça pra Cima, nós queremos chamar a atenção para essa questão e vamos conversar com vocês sobre acessibilidade urbana começamos com o nosso informativo e já já apresento para vocês um time super especial que vai nos ajudar a refletir sobre essa questão uma luta muito importante é dar qualidade de vida a pessoas com necessidades especiais é sempre bom lembrar que ações simples como estudar, trabalhar e até mesmo andar pelas ruas não são fáceis para quem é surdo, cego ou depende de uma cadeira de rodas ainda falta muito a conquistar nas cidades brasileiras o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência segundo o IBGE dos cerca de 200 milhões de brasileiros aqueles com pelo menos uma deficiência seja visual, auditiva, motora ou mental somam 24% a deficiência mais frequente entre a população brasileira é a visual cerca de 35 milhões de pessoas declararam ter dificuldade de enxergar mesmo com óculos ou lentes de contato o IBGE destaca que a região nordeste registra os maiores níveis para todas as deficiências já a região sul apresentou o menor percentual de pessoas com deficiência visual a centro-oeste a menor taxa de deficiência auditiva e motora e a região norte tem menos deficientes mentais é isso aí, a gente fala hoje a gente fica até naquela dúvida de usar a expressão deficiente porque nem é mais esse o termo que se usa porque a deficiência é um conceito muito subjetivo pessoas com necessidades especiais a mesma coisa é a gente dizer portadores de deficiência são pessoas com necessidades especiais são alguns termos e expressões que a gente vai aprendendo e que olha, eu tenho descoberto que de fato faz diferença a gente poder utilizar a expressão correta hoje a gente vai conversar com você sobre um tema que ele é da maior importância acessibilidade urbana e quando a gente fala nisso a gente quer chamar atenção para as duas dimensões do problema muitas vezes as nossas atitudes o nosso comportamento frente as pessoas com necessidades especiais e a questão também urbana mesmo das políticas públicas a questão das cidades não preparadas para atender essas deficiências e aí vamos conversar vamos refletir vamos ouvir aqui as opiniões e as orientações dos nossos convidados recebo aqui no estúdio a Lu Rufino a Lu é psicopedagoga ela é também professora e coordenadora de projetos sociais e educativos e olha que bacana ela foi a primeira mulher brasileira a ser campeã para atleta mundial de jiu-jitsu muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente é um prazer estar aqui isso aí, né para falar de um problema que você tem conhecimento de causa de causa e de guerra e de guerra também porque você é uma batalhadora nesse campo todo sou para a minha sorte, né aos oito meses de idade eu fui contemplada com a poliomielite foi um presente de papai do céu e eu agradeço todos os dias porque tudo que Deus faz é bom verdade porque Deus sabia que isso não ia mudar a minha vida em nada eu ia continuar sendo o Lu Rufino e ele teria em mim uma pessoa que ia lutar pelos direitos das pessoas com necessidades especiais então eu me sinto muito privilegiada estou brigando com a cidade estou brigando com a acessibilidade porque eu tenho o mesmo direito de uma pessoa que não é deficiente eu quero o meu direito de ir e vir e eu não vou deixar de ir e vir porque eu sou cadeirante a cidade tem que aceitar o fato de eu precisar de uma adaptação e eu preciso principalmente além do acesso urbano que as pessoas tomem um pensamento de educação hoje eu faço palestras em várias faculdades escolas falando dos direitos das pessoas com necessidades especiais a gente vai já já conversar um pouco mais sobre isso Lu porque eu acho que tudo pode mudar e começar a mudar por aí mudando o olhar das pessoas mudando a vontade política eu acho que tudo isso isso aí é o primeiro impulso para a mudança efetiva e poder chegar aí as conquistas que você tanto batalha por elas muitíssimo obrigada por estar aqui no Cabeça para a senhora com a gente também conosco a Patrícia Sampaio Ieno a Patrícia é arquiteta e também consultora em estudos de desenvolvimento urbano aqui na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por estar aqui também obrigada pelo convite estou agradecida mesmo pela oportunidade e esse tema mais que importante a gente discutir sobre é verdade você como arquiteta está aí dentro no núcleo de um uma das principais questões a serem tratadas quando a gente fala é muito importante mesmo esse olhar técnico e ao mesmo tempo ético e humano o arquiteto ele visa o homem a humanidade então acima de tudo a gente tem que enxergar as necessidades em si para cada humanidade para cada ser quais são as necessidades de cada um então a gente traz a nossa técnica a favor bacana bacana e você que trabalha nisso aqui no Rio de Janeiro eu quero já já entender como é que está o olhar do poder público em relação a isso quais são as esperanças as perspectivas que a gente pode ter para uma cidade que se diz maravilhosa para que ela seja mais maravilhosa ainda para as pessoas que moram aqui nela tá bom e completo nosso time de hoje queridos a Débora Prat a Débora é advogada escritora e militante dos direitos humanos com foco nas pessoas com necessidades especiais Débora muitíssimo obrigada por aqui no cabeça eu é quem tenho a agradecer e eu claro como advogada eu não poderia deixar passar a expressão a nossa convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência que venha a ser o único documento internacional com status de emenda constitucional valendo dizer ela é a própria constituição portanto o Supremo Tribunal que é guardião da constituição é guardião da nossa convenção e nela a terminologia correta é pessoa com deficiência e não com necessidades especiais as pessoas com necessidades especiais a gente usa essa expressão sim ah eu vejo nos aeroportos eu vejo nas rodoviárias sim claro que existe porque aí já você pensa nas necessidades especiais nessas ocasiões pontuais em que você por exemplo na entrada do aeroporto entra primeiro entram primeiro as pessoas idosas com deficiência gestante com crianças de colo e vai lá aquela lista essas são nós compomos assim o grupo das pessoas com necessidades especiais agora quando você se refere a pessoa com deficiência você particulariza como é o nosso caso aqui então até peço desculpas mas eu como advogada eu não poderia deixar de colocar essa situação nem mais pessoas portadoras de necessidades especiais que você porta alguma coisa e você não porta eu não deixo a minha cegueira ali eu não porto a cegueira então hoje eu sou pessoa com deficiência e já estive desse lado que você está do balcão porque faz só 8 anos e meio que eu sou pessoa com deficiência bacana obrigada pela oportunidade é importante assim a gente já teve aqui outras vezes falando sobre temas similares e eu já fui corrigida do contrário já fui corrigida do contrário para dizer olha não se usa mais esse termo não é adequado o que a gente fala é necessidades especiais porque pá 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 deficiência e dentro de um discurso inverso desse daí o destaque mas eu posso te fundamentar com a própria convenção o que está vigiando no momento para nós é a convenção que é um documento maravilhoso é uma poesia na nossa vida e ela se refere ela põe final todas essas nomenclaturas para prevalecer pessoas com deficiência então vamos lá mudando pessoas com deficiência nós vamos usar essa expressão já que a expressão legalmente correta e politicamente correta também então vamos lá sempre se adaptando já que a Débora falou na questão da lei eu queria começar por essa questão de lei mesmo porque uma das coisas que a gente sempre fala é que o Brasil é muito bom o Brasil tem leis assim espetaculares é um país particular na competência de fazer leis e ele na mesma proporção que ele é bom em fazer leis é bom em não cumprir as leis essas leis não acontecerem elas são não saem do papel e a gente tem uma dificuldade muito 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 grande nisso como é que vocês veem essa questão e do ponto de vista das pessoas com deficiência quais são as principais barreiras legais que vocês ainda detectam que vocês ainda salientam para a gente posso partir? pode eu concordo com você no sentido de que eu entendo que a nossa legislação é a melhor do planeta e como advogada eu logo que cheguei eu percebi que a lei era muito esquisita porque antes de eu ser deficiente eu sempre pugnei como advogada pelo cumprimento das leis e sempre fui claro todo advogado militante é brigão aí eu fiquei pensando poxa mas para mim a lei não é cumprida e eu fui evoluindo para uma triste conclusão que hoje eu nas minhas palestras eu questiono direito onde está e para que serve eu respondo a primeira direito onde está na melhor legislação do planeta sem dúvida alguma para que serve aí é o triste e eu sinto-me envergonhada enquanto advogada de dizer não serve para nada porque ninguém cumpre a lei então aí eu fui buscar eu entendi que o direito não me basta e aí eu fui buscar por que as pessoas não cumprem a lei aí eu conheci um historiador do século XIX Jules Michelet que mais ou menos ele diz assim um sistema de legislação ele só é eficaz se em paralelo nós tivermos um sistema de educação então aí eu mudei um pouco o meu olhar antes eu dizia que eu era uma enxergante cega hoje eu sou uma cega enxergante eu vejo coisas que antes eu não tinha a sensibilidade para ver e eu foco na acessibilidade atitudinal que é a minha praia a atitudinal é o acesso ao interior do homem quando você se volta para si próprio se autoconhece se auto julga se auto analisa você está preparada para olhar pela janela e ver que aquele filme que passa lá embaixo muletantes vinha bengalantes e pessoas obesas e com deficiência e crianças nós fazemos parte nós escrevemos a nossa história nós somos os verdadeiros protagonistas quando eu percebi isso você veja que a ética é tudo para que você enxergue o outro e aí eu faço um breque que a sociedade tem mania de querer que as diversidades sejam como a sociedade quer que elas sejam mas não as diversidades existem na natureza como elas são e não como a sociedade gostaria que elas fossem portanto incluir é processo de construção de sociedade igual para todos e quando você percebe isso tudo você está de bem com a ética e portanto você está de mãos dadas com a solidariedade aí está a grande questão é a solidariedade e parte desse olhar que você traz aí que você coloca é a gente poder imaginar hoje tudo bem como você disse eu já estive do outro lado e depois perdeu a visão sim a gente está aqui mas está sujeito a ter as necessidades a ficar cego a ficar cadeirante e aí precisa isso acontecer para a gente poder ter atenção ao outro lado não não precisa a gente poder pensar de uma forma humanitária ter esse olhar e aí vem o que vocês já falaram a necessidade brutal de sensibilizar o ser humano para agir e reagir eu já tinha falado para vocês que o nosso tempo passa muito rápido aqui eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo eu vou para esse intervalo e volto e queria ouvir um pouquinho a Patrícia no sentido dessa cidade não só falando do Rio de Janeiro mas a gente pensar um pouquinho no Brasil e óbvio também no Rio de Janeiro com relação a infraestrutura essa cidade que o quanto ela está preocupada com as pessoas com deficiência e quanto ela tem se movido para oferecer alternativas condições segurança para essas pessoas terem seus direitos garantidos eu vou para o intervalo logo depois do intervalo tá bom? vamos lá isso aí a gente está aqui hoje conversando com vocês sobre a questão da acessibilidade urbana trazendo uma consciência assim muito, muito, muito clara de que as maiores dificuldades ou os maiores desafios das pessoas com deficiência na verdade não são as limitações delas mas são as limitações criadas pelos outros no sentido de comportamentos atitudes das barreiras que são criadas pelo preconceito das dificuldades que são criadas pela falta de infraestrutura urbana de ruas prédios adequados etc e a gente precisa mudar e como já foi dito aqui isso muda por uma conscientização interna das pessoas né? Patrícia nossa arquiteta urbanista aí como é que você tem visto essa questão Patrícia o que que tá sendo feito pensado pra melhorar infelizmente hoje assim num termo geral do Brasil a educação que é a essência de qualquer visão em todos os aspectos ela é um pouco prejudicada eu falando de mim na minha visão quando fui fazer a faculdade a gente chega com uma visão muito humanitária vou ser bem sincera a gente vai com aquela essência mesmo do principal e aí a gente vai batalhando ao longo da faculdade e tendo projetos e tendo os ensinos importantes que os profissionais os professores trabalham pra gente a gente até pega vários projetos não digo pela faculdade que eu fiz mas eu sei que várias faculdades principalmente as federais elas trazem pro prefeitura enfim até pro governo mesmo projetos principalmente de acessibilidade importantíssimos locais porque dependendo do local da faculdade eles entendem o ambiente entendem as necessidades da sociedade como um todo inclusive de acessibilidade e existe uma barreira que a gente vem lutando que é com relação a planejamento numa visão macro como a gente pode dizer então existe uma queda não sei se eu posso dizer se a falta de preocupação mas eu acho que é mais planejamento mesmo com relação a essa visão macro de cidadania de acessibilidade e de respeito aí acaba tendo toda essa questão ética com relação à sociedade mas em termos assim do o que eu vejo hoje se fazendo assim existe os conselhos os órgãos o conselho de arquitetura enfim muito preocupado sobre essa questão até porque o mundo já vem preocupado há muitos anos sobre isso e agora com sustentabilidade enfim todos esses focos principalmente a acessibilidade trazendo aqui para vários fóruns que tem acontecido pelo país a gente se engajando mais e indo mais de frente ao poder público para poder ter uma solução inclusive até grandes empreendedores se unindo para poder fazer com que isso aconteça porque grande grande retorno que se recebe a falta de financeira para poder se dar à frente desse projeto infraestrutura em si pesada a trazer mas assim ainda é a gente ainda está muito nesse engatinhar ainda para poder lutar contra esse sistema que infelizmente hoje não se falam então fica confuso até você como um empreendedor um grupo de empreendedores você tem que ser um grupo você tem que ter um nome para poder conseguir fazer alguma coisa mas eu entendo que também existe o papel da sociedade em si também trazer essa necessidade explorar isso independente se tenha ou não valorizar essa questão eu acho que a gente pode trazer volta a dizer que a educação realmente é muito essencial para a gente ter esse start lembrar que realmente hoje é muito difícil ter essa consciência e trazer materialmente para isso hoje a gente está muito aquém do que a gente poderia ser e ter falta vontade política? eu acho que falta conhecimento político eu acho que eles não tem noção pelo menos eu penso que nós portadores de deficiência hoje somos o mercado que movimentamos bilhões é uma coisa que eu fico muito impressionada quando as pessoas falam ano passado eu tive um projeto onde a gente conseguiu 20 bolsas de estudo para pessoas com necessidades especiais para estudar e nenhuma dessas pessoas está estudando algumas pessoas até começaram mas a gente se esbarra numa barreira enorme ônibus transporte público hoje para Lurrufino vir aqui é muito fácil a Lurrufino dirige vem no próprio carro mas as outras pessoas que não tem a condição que a Lurrufino hoje tem esbarra nesse problema porque o motorista de ônibus não para nós temos empresas cadastradas no nosso programa onde eu tenho 40 vagas para pessoas com necessidades especiais de trabalhar mas como essa pessoa faz para chegar até o trabalho é isso é muito complicado para mim é fácil eu entro no meu carro e vou mas o ônibus não para alguns motoristas de ônibus infelizmente se tornam cegos desculpe o termo quando vê uma pessoa com necessidade especial parada no ponto imagina essa pessoa parada no ponto no dia de chuva insensível é a expressão como faz isso então é muito complicado você acha que é mesmo a falta da solidariedade antigamente a gente falava nos direitos humanos que são aquelas quando a gente divide os direitos humanos em questão de geração alguns para a dimensão primeira, segunda, terceira e tal a gente fala na liberdade fala na igualdade e a gente fala na fraternidade agora a gente já fala na solidariedade que a fraternidade ela está muito ligada a esse sentimento da sanguínea da família e a solidariedade ela é uma família global a humanidade ela é a humanidade então quando a gente se coloca no lugar do outro a gente passa a ter a solidariedade ela é uma magia porque as pessoas falam muito em solidariedade mas a gente não percebe que a solidariedade ela é uma química eu não sei se mexe com hormônio ou com enzima não entendo disso mas você vê a criança naquele sinal dizendo ei tiazinha compra aqui a minha balinha no dia de chuva você olha aquela criança puxa vida até a idade escolar e você então para de ouvir aquela sua música que dizia assim puxa aquela criança podia ser eu podia ser meu filho ah o meu sobrinho fulano de tal e aquilo te desassossega aquilo te arrepia aquilo te faz chorar isso é a solidariedade é essa magia nós precisamos contaminar as pessoas com essa solidariedade através da conscientização que ninguém cumpre que está na nossa convenção artigo 8 que justamente é essa conscientização para a sociedade despertar porque até hoje nós somos infelizmente sofremos o fenômeno da invisibilidade por isso que ninguém nos vê no ponto do ônibus não sei onde então nós precisamos nos tornar visíveis através do sentimento da solidariedade é esse sentimento é essa solidariedade que vai transformar em comportamento vai trazer para o dia a dia a questão da atitude que vai fazer a lei valer a gente exigir a lei porque a lei diz que o motorista de ônibus ele deve parar ele tem um determinado comportamento mas ele sabe que isso não vai acontecer e eu estava falando com a nossa engenheira nos bastidores que hoje é muito mais fácil para o portador de necessidade especial que mora na zona sul agora se ele for ao calçadão de campo grande do Rio de Janeiro ou em Santa Cruz ele não consegue andar os buracos são grandes as lojas pensam que estão fazendo favor quando botam uma rampa mas na verdade não é eu sou consumidora eu também tenho o direito de entrar em determinada loja e na loja que você quiser na loja que você quiser gente eu tenho um vídeo que a gente foi conversou inclusive com uma pessoa que é um rapaz que é deficiente físico vamos dar uma olhadinha nesse vídeo porque ele tem um bom resumo de tudo que a gente está falando aqui roda o vídeo bom meu nome é Joana tenho 30 anos sou formada em administração e essa aqui é a Azuca menina está comigo já há 7 anos trabalhando bom eu tenho sou portador de deficiência visual tenho uma deficiência degenerativa da retina e com cerca de 23 anos assim eu comecei a estar com muita perda de visão e não consegui mais andar sozinho na rua foi aí que eu comecei a buscar a questão de de orientação de mobilidade e tal para PDVs é muito difícil andar andar na rua em geral mesmo com a Azuca existe uma falta duas grandes questões que dificultam muito a vida pelo menos do deficiente visual que eu posso falar uma é a falta de política pública falta de interesse e o descaso mesmo dos legisladores e do executivo na questão de urbanização voltada para o deficiente portador de deficiência física os sinais os pouquíssimos que tem botão eles não tem indicação audível as ruas são terrivelmente preparadas as calçadas são péssimas o próprio a própria população por exemplo restaurantes que botam mesas na calçada impedindo a passagem ou então a própria educação dos motoristas no trânsito é bem difícil lidar com isso às vezes utilizo bastante transporte público a questão do ônibus foi surpreendentemente até tranquila parece que existe inclusive o IBDD fez um grande esforço nesse sentido principalmente para os cadeirantes que eles aprovaram a lei nova da adaptação dos ônibus mas uma questão que é muito difícil ainda com o Cão Guia principalmente é a questão do táxi ainda existe uma grande falta de orientação inclusive aqui em Niterói já foi aprovada uma lei que nunca foi executada de adesivamento e orientação dos taxistas pelas cooperativas mas o executivo como sempre está mais ocupado com outras questões olha só é isso é tudo que a gente está falando aqui tudo que a gente está falando aqui ele tem azuca Débora e você tem quem? eu tenho o Jimmy Prat o Jimmy Prat ele vai fazer dez anos ele já é um senhor mas está ainda está bem está bem consegue te ajudar em todos esses momentos no dia a dia sem dúvida é isso que o Jonas falou é um negócio bem interessante por exemplo eu sou cega e eu meu transporte básico é o metrô que é uma benção o metrô para mim é uma maravilha o pessoal é uma maravilha raramente eu tenho fazer discurso no metrô muito raro mas os ônibus por exemplo agora a gente já está em uma situação bem melhor nos ônibus agora eu quero pegar o gancho da Lu quando ela fala que quando também os motoristas param não tem os elevadores que funcionam e o Celeste o que é pior quando você tem os elevadores que funcionam porque até as vezes esporadicamente acontece esses milagres mas o motorista não está treinado não está conscientizado não houve preparo para ele manusear o instrumento conclusão nós ficamos sem ter como subir e descer eu por exemplo consigo subir e descer mas eu sempre faço questão de deixar claro que as acessibilidades são genuinos direitos humanos e elas servem para todos uma cidade acessível ela não é apenas para a pessoa com deficiência uma das grandes a minha maior luta é desvincular o verbete acessibilidade da pessoa com deficiência para colocar esse verbete para a sociedade uma cidade é para todos no momento em que todos entenderem que a acessibilidade uma rampa quando a gente fala acessibilidade todos falam ah é fazer rampa ah eu já sei é fazer rampa então rampa é a solução então vamos pegar a rampa que todo mundo sabe que é acessibilidade imagina que é fazer rampa a rampa serve para quem? só para um cadeirante? não ela serve para o muletante para o bengalante para a família moderna a mamãe o papai que sobe o carrinho o supermercado o trabalhador que carrega a mercadoria sobre rodas para quem está recém operado que tem problema de coluna portanto uma cidade acessível a gente vive a previdência social vive sendo onerada por quê? porque as calçadas são esburacadas então todo mundo cai rola o idoso bate o rosto que é brudente então olha quantas despesas nós poderíamos evitar se nós tivéssemos para o público para a coletividade se nós tivéssemos os gestores o que você falou de início falta vontade pública sem dúvida o que na realidade na minha opinião falta é a gente desentranhar a república do texto constitucional para entranhar dentro dos nossos corações na medida em que nós tivermos gestores com espíritos republicanos que entendam o que é o coletivo o que é o social as coisas então passam a melhorar é isso aí quando isso não acontece a gente vai remando 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 e a gente vê esses parlamentares batendo no peito com muito orgulho dizendo estou no meu oitavo no meu sétimo mandato eles fazem dos cargos empregos então o que falta de fato é a gente desentranhar a república para que ela contenha os excessos da democracia lamentavelmente eu tenho que dizer olha só duas hoje eu tenho duas ativistas aqui tenho duas ativistas aqui eu não me importo eu vou para a rua eu me exponho eu coloco a minha cara porque como eu disse ao contrário dela que veio a ficar deficiente eu tenho essa deficiência desde pequena então essa já é a luta da minha vida eu acabei estudando no colégio de freiras porque era o único que tinha acessibilidade na época que me aceitava hoje a gente tem brigas e eu compro brigas realmente porque criança tem que ir para a escola independente da limitação que aquela criança tem se a escola não estiver adaptada nós vamos adaptar isso aí é uma briga a gente não aceita a gente não tem pedagoga e o que falta para implementar precisa de trabalho voluntário eu vou lá e faço mas realmente aquela criança tem que estar na escola o fato dela ter uma necessidade especial não faz não diferencia ela de outras crianças e o direito é para todos a minha primeira faculdade eu estudei numa instituição que não tinha rampa não tinha elevador e eu estudava no terceiro andar era uma escola prédio que é pior ainda era uma instituição bem complicada e aí não podia de jeito nenhum fazer obra porque era uma coisa alugada e como que vai mexer nisso eu parava a cadeira alguém me dava o braço ia com duas moletas e foi assim durante quatro anos da minha vida loucura e era a oportunidade que eu tinha né Celeste e você pegou ela e eu peguei porque era a oportunidade da minha vida o nosso objetivo hoje aqui na cabeça pra cima é muito chamar a atenção pra esse tipo de questão a gente poder ter essa noção e olha isso vale vale pra você que é um diretor de escola e que pode fazer diferença na escola onde você está não tem que esperar o governo pra fazer nada disso garantindo acessibilidade usando pra todos eu acho que realmente o que ela falou é o que eu acredito e que graças a Deus eu tenho assim muitos profissionais que eu conheço todos têm essa visão que a acessibilidade a gente não tem que dividir a sociedade não existe essa divisão nós somos uma república nós somos um só né então assim no momento que a gente tiver essa visão de unidade é que as coisas vão eu estou andando num caminho eu tenho que sentir todas as sensações nesse caminho eu posso estar com o pé quebrado posso então eu tenho uma dificuldade eu não posso me limitar vou fazer uma rampa só pro cadeir não gente não é pra todos a rampa tem que estar na inclinação correta para qualquer tipo de pessoa então a fluidez as sensações que a gente pega no ar o caminho tem que estar agradável pra qualquer tipo de posicionamento ali de pessoas idosos crianças cadeirantes enfim isso torna não tem que ter distinção né isso torna a cidade agradável isso é urbanização isso é urbanização hoje eu tenho um grupo né de pessoas com necessidades especiais que me seguem e a gente tem uma proposta assim que é meio rústica eu vou para o intervalo e você vai falar a sua proposta tá bom porque a gente já estourou o nosso tempo eu preciso dar uma paradinha agora tá bom eu volto com você e depois com você Débora que você estava querendo falar tá bom vamos para o intervalo isso aí a gente está aqui no Cabeça Pra Cima de hoje numa conversa super bacana porque a gente quer chamar sua atenção para questões de acessibilidade para as pessoas com deficiência né especialmente deficiência visual a deficiência de andar de mobilidade uso de cadeiras de rodas e a gente está vendo que a nossa cidade não é preparada e o que é mais grave do que não estar preparada é de repente a gente perceber que não tem um movimento adequado nessa direção né as duas coisas que a gente quer chamar atenção necessidade das políticas públicas da ação dos governantes e também a questão da sua sensibilidade da sua solidariedade da solidariedade de cada um de nós é entendendo que uma cidade de qualquer lugar ele deve ser acessível para todos né e aí vai ser também para aquelas pessoas que tem deficiência tá certo o seu trajeto então hoje eu sempre converso com um grupo de deficientes pessoas que sempre estão andando comigo o seguinte a gente não tem que aceitar o que o sistema impõe se eu chego num restaurante se ele não tem acessibilidade eu não tenho que aceitar ninguém me pegar no colo ou levantar a minha cadeira porque quando você não dá acessibilidade você está dizendo para aquela pessoa esse lugar não é para você então a gente não tem que se adequar o estabelecimento é que tem que se adequar às nossas necessidades especiais mais ou menos dois meses atrás eu cheguei no shopping aqui no Rio e muito cansada exatamente igual a todo mundo queria fazer um lanche e quando eu cheguei para a minha falta de sorte tinha 12 vagas ocupadas por carro de pessoas que não eram portadoras de necessidades especiais porque eu fui a prefeitura do Rio passei por um médico que me deu um cartão me autorizando a parar naquelas vagas destinadas às pessoas especiais algumas pessoas compram aquele adesivo em banca de jornal aquilo não tem legalidade se você parar na vaga de deficiente com aquele cartão o seu carro pode ser multado e rebocado mas isso é a coisa mais absurda inclusive a atitude disso que a gente está falando como é que alguém vai fazer um negócio desse para ocupar uma vaga que ela está ali exatamente para favorecer alguém que precisa isso é desumanidade extrema e aí Celeste quando eu cheguei eu sempre ia à direção do shopping porque eu como pedagoga eu acho que a gente sempre tem que ter um olhar educacional então eu sempre ia à direção do shopping fazia aqueles ofícios escrevia e ficava triste um dia eu cansei de escrever entrei em contato com a direção do shopping e eles me responderam o seguinte se as pessoas não tem educação o problema não é do shopping o problema é das pessoas eu falei então hoje eu vou educar todo mundo hoje eu vim para esse shopping para educar essas pessoas chamei a polícia militar porque eu sabia que ia ter um bate-boca e chamei a guarda municipal e as pessoas que estavam ali e tiraram o carro só foram multados quem esqueceu o carro foi ao cinema quando voltou teve uma surpresa do carro não estar e a direção do shopping respondeu para mim assim mas o shopping é particular mas a lei é federal então a gente não aceita isso o shopping é particular e o indivíduo tem que cumprir a lei e as pessoas tem que entender para realmente não estacionar naquelas vagas porque quando eu saio do carro ali tem uma área de recuo onde eu possa botar a minha cadeira de roda o arquiteto quando faz aquele desenho ele tem essa projeção porque eu vou precisar realmente parar do lado do carro sair da cadeira eu preciso de uma vaga maior verdade verdade para corroborar isso que você está falando e mostrar também outras opiniões a gente tem mais um vídeo eu vou rodar também para ajudar na educação e formação de opinião também do nosso telespectador roda aí meu nome é Nínive Ferreira eu sou mãe do João Pedro Ferreira Alves Ramos de 8 anos ele é portador de uma síndrome chamada Pelizeus Merzibacher que é um tipo de leucodistrofia e o dia a dia de um cadeirante que é o caso do meu filho é muito difícil tanto para ele quanto para mim pegar qualquer meio de transporte público é praticamente um sacrifício normalmente eu fico em torno de meia hora a 40 minutos no ponto de ônibus nem sempre os motoristas param eu tenho que contar com a ajuda de alguém para que faça sinal porque se eu estiver sozinha com eles eles costumam não parar e quando param na grande maioria das vezes eles não sabem usar o equipamento e quando usam usam com má vontade dificilmente um motorista vem com boa vontade e sabe usar o equipamento sem contar também que é difícil para levá-lo ao médico à escola às ruas infelizmente o Rio de Janeiro é uma cidade grande demais considerada uma cidade maravilhosa mas que não é tão maravilhosa assim para os deficientes físicos porque as calçadas nem sempre elas são acessíveis tem rampas normalmente tem muito buraco são irregulares o que dificulta muito o acesso com a cadeira de roda a gente tem que ficar desviando dos buracos na maioria das vezes eu ando até pela rua no cantinho do paralelepípedo porque quando também a dificuldade não são os buracos são os motoristas que estacionam os carros de qualquer maneira na calçada dificultando esse acesso é isso aí né gente é uma loucura fala Débora pois é você veja Celeste tudo a Lu falou a Patrícia falou todos os vídeos que nós vimos a gente vai cair no mesmo local acessibilidade atitudinal e aí você veja que ninguém cumpre a lei né e agora eu acho que nós queremos muito respostas a gente não tem respostas nós só temos questionamentos nós só temos perguntas e reflexões e eu acho que quando você para para refletir é que você passa a rever a história e você reescreve essa história então o que eu quero dizer deixar aqui para os telespectadores é que a verdade de ontem não é mais a de hoje aí ô Celeste o que você me diz quando eu te afirmo ninguém cumpre a lei o seu Manuel da Esquina não cumpre o outro não cumpre o shopping não cumpre ninguém cumpre e quando o Supremo Tribunal Federal não cumpre a lei o que você faz quando o CNJ baixa uma resolução determinando que a partir de X data todo o peticionamento o peticionamento tenha que ser obrigatoriamente eletrônico sem que você tenha cumprido a convenção nossa de Nova York a acessibilidade web onde os advogados cegos eu, Débora Prato nós somos banidos da advocacia porque eu não posso mais peticionar eu não tenho mais essa liberdade meus direitos humanos foram aviltados meus direitos humanos a acessibilidade que se diz de segunda geração etc, etc vem todo esse negócio e tanto o conceito de direitos humanos quanto o conceito de deficiência são conceitos que se mexem eles estão sempre em evolução que bom o que você faz quando um Supremo rasga a própria Constituição que é a nossa convenção descumpre a lei descumpre o artigo 9 não me dá acessibilidade e bane os advogados cegos da profissão pois é é uma questão de que? de sensibilidade e de solidariedade de ética para que a lei seja cumprida por isso que eu comecei esse programa de hoje dizendo que é mais do que tempo da gente parar para pensar que as principais limitações são as limitações impostas pela sociedade por preconceito por descaso por criando barreiras de atitude barreiras de infraestrutura é isso que a gente quer quebrar então o caminho a única coisa que a gente pode dizer é conscientização a única coisa que a gente pode dizer é que embora um Supremo Tribunal Federal ele não cumpra as leis isso não deve ser um fator que nos leve a dizer então não vou cumprir também claro que não cada um tem que saber sua palavra e uma das coisas que eu percebo muito Celeste é assim quando eu estou fazendo esses movimentos tipo essa loja não tem rampa eu não vou entrar gente ninguém entra e publico no Facebook coloco na internet porque eu tenho que mostrar a minha cara eu tenho que lutar pelos meus direitos e eu percebo que algumas pessoas com necessidades especiais falam para mim assim ai você vai se desgastar mas a gente tem que se desgastar tem que parar com essa história de que ah não vai fazer diferença mas que eu não lutar pelos meus direitos ainda mais como estudante de direito quem vai lutar por eles eu queria provocar todo mundo que nos assiste hoje aqui no Cabeça Pra Cima e que seja um agente multiplicador isso sim publica no seu Facebook que além de você se incomodar cada um deve se incomodar individualmente e quando vir que não tem o acesso não tem a rampa que o motorista não para grite se coloque na posição do outro procurar soluções que existem também correr atrás delas porque eu acho que tudo tem solução para o que a gente vive hoje deixar para o outro fazer o que você mesmo pode fazer é sempre postergar aquela situação então eu técnica arquiteto eu tenho condições de repente não precisa querer conquistar o mundo pelo menos o meu vizinho o meu local a pessoa que está ali do lado já começa porque uma atitude dessa ela vai somando ela vai se multiplicando porque realmente a sociedade está desesperada para esse tipo de atitude não mais acusar porque hoje é o que a gente mais vê e mais faz você me faz lembrar de um ditado que tem e que eu gosto muito dele também é que nada muda se você não mudar isso sim sejamos nós a mudança gente eu já preciso ir para o nosso último intervalo vou para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais tá bom? vamos lá passa muito rápido né? a gente está conversando passa muito rápido tem um monte de coisa que a gente quer falar mas eu acho que a gente assim colocou a mensagem certa e colocou o que precisava colocar hoje em dia a gente tem uma questão de que falou-se também da importância da educação da participação das escolas hoje tem-se esse conceito de que as escolas elas devem ser inclusivas mas na verdade a gente sabe que essas escolas elas não conseguem ser inclusivas né? pela falta das condições que se mostram fora e dentro também das escolas das salas de aula da capacitação dos professores e eu não queria deixar de passar aqui um vídeo que a gente fez lá do Instituto Benjamin Constant que eu acho que é uma instituição que é um marco aí na história e no trabalho com deficientes visuais né? então vamos ver o vídeo o Instituto Benjamin Constant é um centro de referência nacional para a deficiência visual nós estamos no departamento de estudos e pesquisas médicas e de reabilitação onde atendemos a pessoas de 16 anos em diante que perderam ou estão perdendo a visão não tem limite máximo de faixa etária e atendemos também pessoas que além da deficiência visual tem outras deficiências associadas o objetivo do atendimento de orientação e mobilidade é dar à pessoa com deficiência visual autonomia independência e segurança na março uma das etapas do programa é a utilização da bengala longa que é mais conhecida como a bengala do cego além da bengala longa nós trabalhamos com a técnica do guia vidente que é a pessoa ser conduzida por uma outra pessoa que tenha visão normal e as autoproteções que são posturas para essa pessoa caminhar em ambiente interno então o programa ele inicia-se nas dependências do instituto onde a pessoa reconhece esse espaço interno e conforme ela vai adquirindo segurança nós vamos passando para ambientes maiores até que ela tenha a formação do mapa mental e consiga realizar um trajeto de maneira independente para participar do programa de reabilitação do Instituto Benjamin Constant a pessoa precisa ter deficiência visual caracterizada por um laudo médico procurar a secretaria da reabilitação para verificar maiores informações de como proceder para matrícula é isso aí como que as nossas escolas que já tem tanta deficiência na proposta de ensino ainda conseguirão dar conta de pessoas com deficiência realmente muito difícil uma pergunta rapidinha essa vai para a Débora Débora pessoas por exemplo com deficiência visual numa cidade que está em tanta mudança com tantas obras isso mexe com o mapa mental isso dificulta a mobilidade sem dúvida sem dúvida modifica muito você veja que até os taxistas que estão habituados você fala eu já não sei mais nada não sei se eu pego aqui se está fechado se está aberto então você veja que é tudo conscientização as cidades mudam e as pessoas não nos veem então eu sempre digo o pior cego é aquele que não quer ver nós precisamos de gestores a pior cegueira Celeste é a voluntária é opcional então é isso vamos nos mudar para os cadeirantes também isso traz é muito complicado sempre tem obra né e como que a gente passa numa calçada com uma obra é vergonhoso porque muitas vezes eu tenho que ir para o meio da rua onde eu passo um carro porque aquela calçada está em obra e aquela obra que não para aquela obra que nós sabemos que é leitoreira e que vai ficar ali por anos e anos e anos isso é muito complicado para a gente é verdade querida Hermantíssima obrigada pela presença de vocês aqui hoje a gente poder conversar né e trazer aí esse tipo de pontuação chamando a atenção para todas essas realidades que a gente tem tem tratado né que a gente tem tratado eu vou invadir ainda um pouquinho da música é sua despedida rapidinho na verdade eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade porque realmente o tema é de extrema importância para mim para a sociedade em si eu acho que o recado principal até para as pessoas os arquitetos os engenheiros enfim os profissionais os gestores né que estão à frente desse planejamento urbano é que realmente tragam para próximo as pessoas que realmente estão ali vivendo parece que eles não vivem mas então vamos lá vamos fazer um grupo traga para próximos líderes para poder ouvir e saber entender e se conscientizar da realmente necessidade do que está sendo gritada né para poder a gente realmente trazer à tona o que é necessário e para assim planejar de uma forma coerente o que a sociedade precisa e o que a cidade maravilhosa precisa continuar precisa para continuar sendo maravilhosa exatamente nós queremos isso mas precisamos ser coerentes com o que a gente vive é verdade é verdade cinco segundos bem não reclame da sua deficiência reclame os seus direitos não abaixe sua cabeça porque se Deus colocou você com uma deficiência porque você é capaz lute pelos seus direitos não perca os seus objetivos e não faça da sua deficiência uma bengala use a sua deficiência da melhor maneira possível e seja feliz show show cinco segundos Débora de direito eu gostaria de trazer à tona o artigo 8 da nossa convenção que é a própria acessibilidade atitudinal que é a conscientização os governantes precisam e nós também promover campanhas de conscientização e quando os gestores querem eles sabem fazer e eu dou aqui alguns exemplos a campanha anti-tabaco a campanha da lei seca agora nós estamos com uma campanha muito bacana de conscientização quanto ao assédio ou não assédio mas as mulheres a prefeitura acho que lança uma campanha agora contra o preconceito contra a AIDS e contra a tuberculose verdade nós temos a CEDAI a nossa concessionária que faz aí uma campanha super bacana toda gota conta exato então a sociedade não nos vê qual é a campanha celeste que você já viu que não seja pontual uma vez e desaparece que tem essa continuação sobre pessoas com deficiência é verdade então a gente precisa reforçar campanhas dessa ordem nós precisamos nos tornar visíveis e a gente está aqui já começamos a campanha mais uma vez muitíssimo obrigada nosso tempo já estourou de fato muitíssimo obrigada pela participação de vocês recado dado agora também é com você vamos entrar nessa luta vamos entrar nessa campanha vamos passar a enxergar todos nós terminamos o programa com um pouquinho de boa música quem canta pra gente é o pastor Lucas paz pode me chamar senhor eu estou aqui estou ao seu dispor quando fizer algo nessa geração não faça sem ninguém eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim não faça não faça não faça Tchau.